Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Eu estava ferida e sem forças pra eu continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos e com muita dor voltei pro chão Mas em meio a batalha o homem apareceu e deitou do meu lado Agitou meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo Ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu tava e liguei e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e disse assim É que eu não desisto de você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto de você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se eu põe meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha o homem apareceu e deitou do meu lado Agitou meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu estava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo Ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu tava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza ninguém vai morrer, ninguém vai desistir Ele olhou nos meus olhos com tanto amor e disse assim É que eu não desisto de você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto de você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia meus ombros não solta, nós vamos lutar Se apoia meus ombros não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia meus ombros não solta, nós vamos glutar Se apoia meus ombros não solta, eu concordo Legenda Adriana Zanotto